Olá, gente! Boa noite ou boa madrugada pra vocês, tá? Eu tô morrendo de saudade de estar junto de vocês, né? De um modo de dizer, mas apresentando os vídeos, se Deus quiser agora eu vou voltar normalmente ou pelo menos vamos galgando, né? Até chegar o nosso ponto, tá? Mas eu quis gravar assim, você sabe que eu sou tímida, eu não pareço muito, né? Então, porque eu tenho muitas pessoas pra agradecer. Então, eu tenho a Maria do canal, que eu chamo do canal. Tem a Zezé do YouTube, tem a Carmen, tem a Silmara, tem Denise Pedro, eu chamo Denise Pedro porque o nome dela é Denise e o nome do filho é Pedro, tá? Vanda Oneto, a Rose, que é de São Paulo, a Rosa de Pernambuco, Maria José de Alagoas, Cleodimar, Irmã Diva, Thelma, Mara, Eudilce, Cátia, tem a Baiana, tem a Ângela, tem a Francisca do Maranhão, tem a Dona Lourdes. Então, gente, tem muitas pessoas que têm me dado apoio, tem o Juarez também, que é da Bahia, né? Que ele falou, ó, sou eu. Tem a Cristina Bersi, tem a Marta Cacique, tem a Miriam, né? Tem a Liette, tem muita gente. Ediane, Ediane, Jaci, a própria Renata, youtuber também, tem a Milena, tem a... deixa eu ver mais... a Vanessa. Então, eu queria agradecer a vocês pelo apoio que vocês me mandaram, mensagens, compreendendo esse momento, né? Que às vezes as pessoas falam assim, ah, tanta explicação, tanta coisa, por uma coisa simples, pode parecer simples assim, pra você que não gosta de fazer o seu trabalho direitinho, mas eu como gosto de fazer o meu trabalho direitinho, pra mim não é bobeira, entendeu? Pra mim é importante dar essa justificativa, porque as pessoas que gostam de assistir meu canal, elas chegam no WhatsApp e falam, Andréia, por que você não tá colocando o vídeo? Andréia, por que você não tá fazendo aqui no outro? Então, eu tô explicando, se Deus quiser, agora eu vou estar voltando, como vocês podem ver, eu já tô conseguindo gravar, vamos ver se eu consigo transferir da forma correta pro YouTube, tá? E tenho que responder a uma pergunta que me fizeram sobre o sabão de sal. O sabão de sal com omo, gente, que a pessoa fez, mas ela não conseguiu, por ela ter batido com a colher, ela não conseguiu, disse que o sabão ficou ainda mole um pouquinho. Então, gente, olha só, ela disse que se ela, quando ela bate o sabão dela no liquidificador, que ela faz uma quantidade pequena, de um litro, aí dá, porque esses liquidificadores que a gente tem, são baratinhos, são pequenininhos, não cabe muito a coisa. Por exemplo, hoje eu quero fazer uma receita e eu quero usar o liquidificador, só se eu usar os dois copos. Então, eu já não vou usar o liquidificador, ou então eu vou reduzir a minha receita, tá? Então, ela tem essa dúvida. Pode bater? Pode, gente. Só que aí não, o sabão vai ficar endurecido? Vai. Mas tem que levar o tempo necessário. Não pode bater pouquinho. E se quiser fazer no liquidificador, todas essas receitas que eu tô falando, se couber dentro do seu liquidificador, se ele for grande, se for multiprocessador, podem fazer, não há problema nenhum. Desde que vocês não usem o copo também, eu isolo o copo e não vou usar ele pra mais nada. Eu não aconselho lavar e depois usar, não. Aí o liquidificador, o copo do liquidificador vai ficar perdido. Eu já falo logo assim, porque eu não sou louca de botar só da cálcio, que depois colocar um alimento ali, porque eu não confio que vai limpar. Ah, mas o sabão não é feito com soda? O sabão é feito com soda, mas a soda entrar ali diretamente, pra mim, não dá certo. Já estragou muito a panela minha, então, por essa experiência, eu falo pra vocês que não. Bom, como eu não quero me demorar, eu só mesmo apareci pra mandar, ó, beijos pra vocês, dizer que... Pra você só não, né? Pra vocês, que eu amo vocês. Vocês são muito importantes pra mim, tá? Muito obrigada pelos comentários. Me perdoem por não ter respondido. E vou começar a botar a casa em dia, em ordem. Vamos arrumar a casa agora, tá bom, gente? Então, eu vou começar uma nova receita agora. Vou fazer um sabão com sabão homo e amaciante. Porque foi um desafio que me fizeram. Então, eu vou lá. Eu gosto de ser desafiada. E pode mandar desafio pra mim, que eu gosto, tá, gente? Eu amo desafio de paixão. Eu quero vencer esse desafio aí, tá bom? Beijo enorme, ó. Amo vocês, tá? Beijo enorme, ó. Obrigado.